Calma, Rickadinho, calma, calma. Patrão não bate na porta, patrão entra direto. Bota isso aí, bota isso aí, bota isso aí. Entra, entra, pode entrar. Oi, gente. Ô, Renata. Examinei a Vitória agora. E aí, como é que ela tá? Então, ela tá um pouco estressada ainda, mas eu não quis medicar muito, porque senão a Luciene não ia conseguir galopar com ela. Eu só preciso avisar o Edu pra ele complementar a medicação quando a Vitória estiver fora daqui. E eu quero passar pra ele também todo o procedimento que eu fiz com ela ontem. Mas então avisa ele por mensagem. Isso, isso. Mas como, gente? Nosso celular estão retidos. Ah, liga daqui, liga aqui no fixo. Liga daqui, liga direto pra ele. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui pra ver se a barra tá ali. Olha aí, olha aí. Liga, Renata. Liga logo, liga logo. Aqui tá tranquilo. Ai, meu Deus. Se o Iago descobre que nós estamos ajudando o Arthur, ele mata nós três. Jojo, não para de falar um negócio desse. Eu já tô todo nervoso aqui. Para. Oi, Edu. Oi, Edu. Não, tá tudo bem, sim. Eu examinei a Vitória agora, só que ela tá um pouco estressada ainda. Mas eu não quis dar medicação completa pra ela. É, eu achei melhor a ministração. Eu só quero saber por que a Vitória não tá na pista de treinamento. E pode me explicar? Não, porque ninguém foi preparar a Ego ainda. Pois é. Porque a gente tá esperando até agora o... O quê? Você tá esperando, Renata? Tá esperando o Ricardinho. Quem mais? Ricardinho, como sempre. Ricardinho que tá atrasado. Isso. A gente não queria explicar antes, assim, falar pra você, porque ele não voltou ainda. Não voltou da onde? Aquele baixinho. Vê que ele se meteu. Ele não voltou. Ele não voltou lá do... Ele não voltou do banheiro. Tá até agora no banheiro. Ele resolveu ir no banheiro na hora do treinamento da Vitória. Não é isso? Não, não. Não é que ele resolve. Ele não foi no banheiro porque quis. Ele passou mal. Aliás, passou muito mal. Ele comeu um negócio que não bateu bem. Foi o pão doce que ele falou que não bateu nada bem. Foi o pão doce. Tava ruim esse pão doce. Não tava bom. Ele é um joque. Não vai ficar comendo pão doce. Vai sair do peso. Foi exatamente o que eu falei pra ele. Joque aí tem que passar fome. Ou então larga a profissão. Se engordar, tá fora. É, se bem que, né? Se ele engordou, nesse exato minuto ele tá perdendo tudo, né? E pela demora, perigo até de desidratar. Tô super preocupada. É, isso é verdade. É capaz até dele ficar mais mágico, né? É, pergunto. Então alguém tem que fazer alguma coisa, né? Porque o Iago quer treinar a Vitória. Vai ficar de bom humor com essa palhaçada de vocês. Vou apressar ele. Apressar? Apressar como, Paulo? Gente, mas como é que vai apressar uma dor de barriga? Não tem como apressar uma dor de barriga. Ele tá passando mal lá no banheiro, coitado. Não tem como. Não tem como. Você vai ver se não dá. Tá perdidinha do Ricardinho. Ela acaba ficando assim de preparar. Vem cá. Será que ele desconfiou? Não, não, não. Acho que não. Ai, tomara que o Ricardinho ganhe tempo, né? Porque a Vitória não pode voltar pra pista. Ainda mais agora que o Arthur arrumou esse esquema de tirar ela da cocheira. É. Se ela for pra pista, eles vão ter que improvisar.